Um meeting para a casa Edson Arranjo, missioneiro. O que é isso? Mas quem é que fala hoje aqui? É o doutor Oficial de Recopitão. Ah, também fala o tesouro Oficial de Recopitão. Ah, muito bem, doutor. Obrigado, obrigado, meu povo. É verdade que venho aqui cheio de prazer e felicidade por ver como vocês arrancam dos pulsos das vossas almas. Eu sou um doutor, peço um momento de atenção, me dá licença. Esse trabalho, esse trabalho eu não posso, não posso atender. Você é um congresso. Ah, eu paro com o negócio que eu estou dizendo. Os vossas almas dos vossos corações, como estão grátis os brasileiros natos. Apenas que vamos te pegar. Como sabem, a lei que procura subjigar o povo brasileiro, arrejando assim pelas ruas da cidade, os caráveres dos nossos fascistas. Eu sou um congresso. Querem a última resolução. E se não der uma resolução satisfatória que teremos, então tomamos a resolução que estiver necessária para uma revolução que espera a igreja. A minha resolução é inabalável, é brigar até morrer, ainda mesmo se fosse morto, se for preciso, encontram um homem para os outros que tentarem cair. não podem counseling, não podem acuzir, não podem acuzir, não podem cancelar. É um calmo, é um calmo que a polícia não tem agora. Olha aqui, queremos aqui, sabe, será que o aluno está面je comprando o mundo está zoneado? Não pode matar, não pode matar, podemos matar a igreja. Não pode matar, não pode matar... Não podemos! Não podemos! Não podemos! Não podemos! Não, doutor, não te pegue em trabalho, doutor! Esses bandidos... Esses bandidos... orderos! Bandidos! Não vira! Não vira parede! Não vira parede! Não vira parede! Eu sou o único nesse primeiro! Não vire! Eu sou o único nesse primeiro! Se ela é com essa criança, pois não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ela está indo de barriga, se não pode, estamos defendendo lá fora, menina. Até mais que está ali, menina.